Um projeto que prevê a venda de imóveis de ouro preto apresentado pelo prefeito José Leandro à Câmara de Vereadores deu o que falar na reunião desta terça-feira. A reunião começou com uma indicação do vereador Dudu Gonzaga pedindo a troca das lâmpadas queimadas na quadra do bairro São Cristóvão. O presidente da Câmara, Tiago Mapa, concordou com a indicação e fez uma avaliação do trabalho do atual secretário de Esportes, Marquinhos. Não falei que ele é o melhor secretário, não, falei que é o melhor dos que já teve, dos que já teve. Porque a gente só via secretário sentado na porta de prefeitura, só via secretário na porta de prefeitura. Ele está sendo perfeito? Não está não, mas pelo menos corre, você encontra ele na secretaria, você encontra ele em todo encontro de esporte. Às vezes beneficia mais o futebol? Beneficia sim. A gente às vezes deixa desejar em outros esportes, deixa desejar, mas quem foi o melhor secretário de esporte que já teve em ouro preto foi? Além da reação do público, Dudu Gonzaga também discordou da opinião do presidente. Respeitar a gente respeita, mas concordar acho que é outra situação. O que eu penso? Eu perguntaria para o Marquinhos, mas eu não estou falando realmente do Marquinhos, estou falando da secretaria de esportes. Porque o que o Marquinhos tem que falar é a autopromoção, que está notório aí, a gente pode perceber que isso é notório. A gente não entende hoje, o Marquinhos sim está fazendo um bom trabalho na área do futebol, porque onde foi parar o indústria da independência? O monte de trilhão que tinha apoiado pelo município acabou. A própria Copa Estrada Real, que é o futebol, não tem mais o incentivo. A ginástica do trampolim não é minha área, é a área que o Luiz milita, que o Gugu milita aí, a gente não vê. Depois disso, foram apresentadas no plenário indicações de vários vereadores pedindo a limpeza de diversos pontos da cidade, que apresentam um lixo e muito mato. Chiquinho de Assis resumiu os pedidos, lembrando que a falta de limpeza na cidade pode atrair o mosquito da dengue. A primeira medida para se tomar contra a dengue é a limpeza da cidade. Então a gente vê que essa quantidade de mato para todo lado, os rios às vezes são devidos à limpeza, os parques sujos. O que pode ter de copinho, de tampinho, de plástico lá dentro, pode ter água. Em seguida, entrou em pauta o projeto de lei 03-2016. No texto, o prefeito José Leandro pede autorização da Câmara de Ouro Preto para a venda de imóveis da cidade, sem especificar quais, o que gerou a revolta da oposição da Câmara. Espantamos um pouco porque chega nessa casa um projeto que pede autorização para vender terras, glebas, imóveis, são patrimônios do povo, patrimônio público e sem justificativa. Como vários outros projetos que já enviaram a esta casa, enviam sem justificativa plausível. Na realidade, se existem imóveis, esses imóveis têm que ser ocupados por secretarias que pagam aluguel em outros imóveis e não vendê-los. Nós já mostramos aqui durante esses três anos vários imóveis que a prefeitura hoje paga aluguel. Então, porque se ela paga aluguel, por que ela não está utilizando esses imóveis? Então, assim, é mais um projeto absurdo do prefeito José Leandro e tenho certeza, como coloquei aqui, não só os vereadores de oposição, mas eu duvido que algum vereador, até esses vereadores que hoje defendem o prefeito José Leandro, terão coragem de defender esse projeto absurdo do prefeito José Leandro. O presidente Tiago Mapa diz que vai avaliar o projeto e também se posicionou contrário à proposta do prefeito. A Câmara vai analisar esse projeto, acho que é normativa, todo projeto que chega na Câmara, nós analisarmos, passarmos pelas comissões e colocar em votação. Hoje ficou claro e amplamente discutido aqui já, até antes de chegar para a votação, que a maioria dos vereadores é contrário. E esse é o parecer do presidente da casa também. A feitura hoje paga aluguel de vários imóveis. Como que ela vai vender imóveis? Se ela tem imóveis vazios, a intenção desses vereadores é que ela ocupe esses imóveis em vez de pagar aluguel. Até porque estamos num momento de crise. Na tribuna livre, Tiago Felipe Silva pediu o apoio da Câmara para projetos que valorizem os jovens de Ouro Preto. Nós podemos ver que Ouro Preto está deixando realmente muito a desejar. O Senai que Ouro Preto tem mais de duas décadas, creio eu, indo embora. Cada dia que se ouve, se fala, a juventude é um no tráfico, é um entrando, é um saindo. É muito ruim sim a gente falando às vezes, porque às vezes tem até gente da família, do vizinho, amigo. Mas falta oportunidade para Ouro Preto, para a juventude. Mas faltou sim apoio, incentivo da Prefeitura aos nossos jovens. Eu acho que poderia ter mais. A gente precisa de ocupar os nossos jovens no dia a dia. Nós precisamos de apoiar mais as instituições sérias, que levam a sério os nossos jovens, igual a Fundação Aleijade. Precisamos de apoiar mais as instituições. Então eu acho que no meu modo de ver, Ouro Preto precisa cada vez mais de investir nos nossos jovens. de ocupar os nossos jovens, de reformar as nossas quadras que estão abandonadas, virou um ponto para que os traficantes utilizem os nossos jovens, em vez de virar um ponto onde a gente poderia estar ocupando os nossos jovens. Então tem muito que melhorar quando se trata de juventude em Ouro Preto.